Seis executivos de quatro empresas se tornaram réus na Justiça de São Paulo sob acusação de formação de cartel e fraude em licitações para reforma de duas linhas do metrô. Segundo denúncia do Ministério Público, o valor das licitações sob suspeita de fraude é de R$ 1,750,000. Os executivos são acusados de agir em nome de companhias entre 2008 e 2009. Segundo a juíza Cíntia Maria da Silva, a documentação reunida pelo Ministério Público revela o envolvimento dos réus nos fatos criminosos sob apuração e a atuação das empresas para divisão dos contratos.